sabia ler e que eu não sabia escrever se lascaram tudo bem eu não vou mentir para vocês vocês lembram que eu fiquei uns 40 dias escondido vocês lembram eu tava estudando o nome disso é superativo eu fiquei preso no cativeiro eu me lembro que colocaram mais de 50 professores no meu pé do ouvido eu aprendi a fazer um o a letra o com a quenga de coco a quenga de coco aqui ao redor da quenga só assim ó isso o o minúsculo o o maiúsculo é uma cabaça botar a cabaça e ao redor da cabaça ó eu me lembro que nessa época estudando até o lula foi me visitar o lula eu estava na sala o lula chegou ao jeito do lula ele tomou assim no peito eu conheci só pelo dedo rei que ele não tinha ele olhou pra mim o lula disse assim ó tiririca companheiro eu vim lhe ajudar disse ô meu jesus tanta ajuda nesse mundo o senhor foi mandar logo o lula olhei pra cara dele eu disse você vem fazer o que eu vim lhe ajudar disse fala a verdade cabra safada você vem me ajudar o que fala a verdade você vem me ajudar outro vez foi se matricular também hein vai enganar outro lula esse é um jumento igualzinho a mim e aí